Veio até nós essa demanda em uma das nossas reuniões de comissão de obras, que trata também essa questão do meio ambiente e também obras, tem tudo a ver. Por meio do vereador Manuel Roseng, que tem feito um trabalho de acompanhamento nessas questões de vegetações e ele tem se preocupado muito em relação a essa pauta. Alguma vegetação em terrenos baldios, terrenos baldios que estão próximos a escolas próximas a unidades de saúde, a algum órgão público, tem gerado essa preocupação. Quando ele apresentou isso a nós, todos os vereadores naquele momento ficaram preocupados. Vamos então propor um requerimento para que a Secretaria de Obras venha fazer um trabalho junto com a DFTU, até em questões de terrenos particulares, para saber, tem vegetação, notificar o proprietário e então fazer a roçada daquele ambiente. No poder público, em terrenos que são do poder público, nós também estamos fiscalizando e chamando a atenção do poder público, do poder executivo, para que eles sejam provocados e também rocem, não deixem ficar muito alta essa vegetação. Por quê? Oferece risco, tanto com insetos, animais, como também uma fuga para o criminoso. Música Música Música